Essa semana, um tema tomou conta do noticiário econômico. Foi a publicação de uma medida provisória que propõe tributar o dinheiro que você, residente no Brasil, tem investido no exterior. E agora, o que acontece, hein? Se você tem dúvidas sobre isso, o Investidor em Foco é pra você. Então, vem com a gente, que esse vai ser o assunto desse episódio. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. E que, antes de começar, eu vou aqui dar uma explicação, porque a gente estava exibindo uma série pra vocês. Aquela série chamada E Agora? Falando sobre o planejamento financeiro em diferentes momentos da vida. Mas, com a publicação dessa medida provisória, a discussão que ela promove em torno da taxação dos investimentos fora do Brasil, e já que o nosso assunto aqui é investimentos, a gente adiou esse capítulo da série pra semana que vem e vai falar desse assunto de maneira extraordinária no episódio de quinta com vocês. Pra isso, Ana Leone já está aqui comigo. Ana, bem-vinda para essa empreitada aqui. Tudo bem? Oi, Rê. Tudo bem? E a gente tem uma convidada especial também pra desenrolar um pouco mais desse assunto, que é a Ana Dutra, diretora jurídica da Avenue. Ana, obrigada a você também pela presença, prazer ter você por aqui. Obrigada a vocês, gente. Prazer é meu. Bom, vou dar aqui um contexto pra quem não acompanhou essa publicação da medida provisória. Ela foi publicada no Diário Oficial no domingo, antes do feriado de 1º de maio. É uma medida provisória com o objetivo de taxar os ganhos de investidores no exterior, aqueles que tenham residência fiscal aqui no Brasil e, portanto, pagariam pelos ganhos dos investimentos lá fora. Existia uma regra anterior que o contribuinte, ele tinha que atualizar os valores e pagar o imposto quando fosse resgatar ou vender aquele investimento que ele tinha fora. E a gente aqui vai trazer um pouquinho desse fato que não é um fato definitivo. Isso é muito importante da gente salientar. Queria pedir pra Ana Dutra, temos duas, Ana, pra gente falar um pouquinho, Ana, explicar pra quem tá nos ouvindo que essa medida, ela ainda está em discussão. Tem muita gente que se apavora falando, e agora o que eu faço? Vou vender tudo, vou comprar tudo, né? Aquela correria. Não é momento de correr, né, Ana? É momento de esperar a coisa desenrolar, né? Exato. Essa é a medida provisória, é uma proposta, né? Uma nova regra de tributação. Ela ainda vai ser votada pelas duas casas do Congresso, tá? Em 120 dias. Ela é aprovada por maioria simples nas duas casas, mas isso ainda precisa acontecer. Então, antes que isso aconteça, antes que vire um projeto de lei, uma lei ordinária, ordinária, ela ainda não tem efeito jurídico imediato, tá? Quando virá uma lei e poderá sofrer alterações, e deverá sofrer alterações, é o que o mercado imagina. Tem aí um prazo, inclusive, Renata, tem um prazo de seis dias, a partir da norma publicada, pra o mercado apresentar emendas, né? Pra casa do Congresso. Enfim, a comissão mista, que é composta pelas duas casas, vai analisar as emendas que vão ser submetidas nesse período, e colocar, aí sim, pra votação no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, tá bom? Então, assim, antes de mais nada, esse é um ponto importante que você levantou, tá? Nesses 120 dias que a gente vai acompanhar, acho que o mercado inteiro vai estar acompanhando, e, enfim, visualizando, ter uma visualização melhor do que acontecerá pra 1º de janeiro de 2024, quando a norma, então, entrará em vigor. Se aprovado, o que for aprovado, entrará em vigor 1º de janeiro de 2024. Ou seja, a gente... Diga, Ana. Neua, pode fazer o comentário, que pra mim é uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Não, eu só ia pontuar que tem muitos caminhos possíveis, né? Pode passar pelo Congresso exatamente como foi proposta, pode sofrer uma série de alterações, pode ter prazo postergado, e pode não passar e tudo continuar como está agora, né? Por isso que é um cenário de tanta incerteza, né? É, a minha pergunta era até pra quem tá nos ouvindo entender o que que tá na mesa, né? Mesmo que provisório, foi colocado algo na mesa, e o que que é que hoje tem na mesa aí pra... Que ainda tá sendo discutido. Ótima pergunta, Ana. Na verdade, o que acontece é, a pessoa física com investimento, com aplicação financeira no exterior, tá sendo proposta que haverá uma tabela de... Uma tabela de... Uma nova tabela, então até 6 mil reais anuais seria isenta de imposto de renda. Vale dizer que hoje, essa isenção é de 35 mil reais mensais, então há uma proposta diferenciada nesse ponto. De 6 mil até 50 mil, a alíquota é de 15%. E tudo que for de rendimento acima de 50 mil, a alíquota é de 22,5%. Então, isso tá na mesa, a proposta, isso pra pessoa física, como a Renata colocou. De novo, o que tá mudando também é que isso vai entrar na declaração de ajuste anual da pessoa física, tá? Hoje em dia, tanto rendimento quanto pagamento de juros, de cupons, etc., o pagamento era mensal, né? No mês seguinte da apuração do ganho. Enfim, isso é uma proposta de mudança também constante na MP. E, enfim, acho que vale dizer também que a tributação da pessoa física proposta na MP, ela é somente devida quando houver a liquidação do ativo, tá? O resgate, a liquidação, o recebimento efetivo do valor decorrente daquele investimento no exterior, tá? Então, a pessoa física que controle uma entidade no exterior e aí, enfim, o critério, o que eles definem como entidade no exterior, tá? São pessoas jurídicas ou não, então, porque ele fala personificadas ou não, então, aí vai incluir fundo de investimento, fundação, enfim, é bem abrangente a norma, a pessoa, essa entidade no exterior controlada, né? Pela pessoa física residente no Brasil, ela vai ser, o que vai ser sujeita a essa tributação dessa mesma alíquota que a gente falou agora, tá? Dessa mesma tabela de alíquota que a gente falou agora. Terão as pessoas, as entidades controladas no exterior que estiverem em países de regime fiscal privilegiado ou tributação favorecida, né? São os paraísos fiscais, ou que tenham renda ativa inferior a 80% das rendas totais. O que isso significa, gente? É é um ou outro, né? Então, se você incidir em qualquer uma dessas hipóteses, você vai estar sujeito à tributação dessa pessoa jurídica conforme a tabela que a gente mencionou. Então, se você é uma pessoa jurídica no exterior, se você não tem renda ativa, ou seja, você não desenvolve uma atividade ativa, você, por exemplo, tem um imóvel que está nessa pessoa jurídica, ou se tem uma participação societária nessa pessoa jurídica, mas você não desenvolve expressamente uma atividade na pessoa jurídica, ela está sendo considerada entidade controlada para fins dessa nova tributação proposta, tá? Enfim. E aí, tem toda uma questão para essas pessoas jurídicas, para a entidade controlada no exterior, você vai apurar o balanço anual, né? O balanço anual, você vai apurar o lucro anual, vai considerar, obviamente, tantos os prejuízos, aí sim tem o NET, na pessoa física não há esse NET, na entidade controlada tem o NET do prejuízo com o lucro apurado, e o que for apurado como lucro, aí vai ser colocada a tributação conforme essa tabela que eu expliquei. Entendi. Há uma dúvida aqui em cima dessas propostas de mudança que você mencionou, todas valeriam a partir de 1º de janeiro de 2024 para os investimentos feitos a partir dessa data, ou tem, eu estava lendo, aí se eu estiver aqui equivocada, você pode me corrigir, mas está valendo que existe uma proposta de uma tributação diferente para o estoque que a pessoa já tinha investido, é assim mesmo? Perfeito, Renata, é assim mesmo, a medida provisória, ela trouxe uma alíquota de 10% para aquelas pessoas físicas que queiram, e aí pode ser tanto para a entidade controlada quanto para a aplicação financeira, tá? A norma não, enfim, a pessoa física pode fazer o seguinte, o que ela declarou na Declaração de Justiça Anual de 31 de dezembro de 2022, ela pode, ao longo desse ano, fazer essa opção de tributação, avaliação, marcar a mercado o que ela declarou, então tem que estar, primeiro, tem que estar na Declaração de 31 de dezembro de 2022, o ativo, tá? Esse ativo, ela pode escolher fazer uma marcação a mercado desse ativo, e aí, como será feito isso? A própria Receita Federal vai precisar nos indicar, ela vai, ela vai tratar sobre isso, tá? Ela vai criar instruções para as pessoas poderem fazer essa opção, e feita essa opção de marcação a mercado do ativo declarado em 31 de dezembro de 2022, a pessoa física vai poder pagar 10% de imposto de renda sobre aquele valor, tá? sobre o ganho de capital na marcação a mercado. É importante dizer que a pessoa também, ela pode escolher se ela vai, ela não precisa pegar 100% da declaração dela e marcar a mercado, ela pode escolher determinados ativos que ela queira marcar a mercado e fazer o recolhimento sobre isso. O que, obviamente, ela não marcar a mercado, se a norma passar, ela vai recolher o imposto de acordo com a tabela que eu mencionei, tá? Provavelmente, com 22,5% sobre o ganho de capital. Mas, isso é, isso, se, quem fizer a opção ao longo desse ano para fazer a tributação de dezembro de 2022, vai poder ter também a opção de marcar a mercado aquilo que foi adquirido ao longo de 2023. ou seja, quem fez a opção para marcar a mercado a 31 de dezembro de 2022, poderá fazer a marcação ao mercado também dos ativos que forem adquiridos até 31 de dezembro de 2023, com essa opção e pagamento desse imposto em maio de 2024. O pagamento, ah, importante dizer, Renata, o pagamento do imposto de 31 de dezembro de 2022, da marcação ao mercado e ganho de capital, é feito até 30 de novembro desse ano. Ainda não se sabe como será feito. Então tem que desenrolar até novembro, segundo o que a MP está propondo, né? Exatamente, exatamente. E o importante, de novo, lembrar para todo mundo que está nos ouvindo, que precisa constar da declaração que a gente tem o prazo final para entrega agora, final do mês de maio. Então, o que tiver nessa declaração declarado é o que poderá ser objeto de marcação ao mercado e aí como será feito a gente está aguardando a receita se posicionar. Talvez é esse ponto que mais gere, assim, uma curiosidade para não trazer outro adjetivo nas pessoas, porque quando a regra passa a valer a partir da norma, da lei promulgada, a partir daquele momento, as pessoas se adaptam, entendem, avaliam a vantagem e desvantagem, sejam quais elas forem, mas quando a gente está falando de uma regra que ela acaba abrangendo o recurso anterior e o recurso corrente, isso pode gerar mais, talvez, aflição aí nas pessoas, por isso tanta curiosidade em cima do que está sendo proposto nessa MP, né? Até porque o timing não casa muito bem, né? A gente tem uma declaração agora até final de maio, sendo que o prazo para aprovação dessa MP vai ser bem depois e ele impacta, ou melhor, deveria impactar no que vai ser declarado até final de maio. Não, e quem, olha lá, está vendo, gente, quem deixou para fazer a declaração um pouquinho mais tarde, também, já não vai ser eu também, vai, aí não vai precisar refazer, né? É, na verdade, acho que não vai precisar, ninguém vai precisar refazer, eu acho que a receita vai ter que criar um procedimento, até para não penalizar quem fez essa declaração anteriormente, que dê a ela o poder de fazer essa reavaliação e marcação ao mercado. E aí vale lembrar, gente, que não é todo ativo que pode ser marcado a valor de mercado, né? A MP traz uma regra que é muito parecida, inclusive, com a regra da Anistia, que é para ativos que são mais facilmente o valor aferível, né? Então, vamos lá, é imóveis, já falando de participação societária, em entidades controladas, está falando de ativos aplicações financeiras, que haverá, por exemplo, um papel, enfim, informe do banco, do custodiante, etc., do ativo financeiro. Então, vale lembrar isso também para o pessoal. De qualquer maneira, gente, vamos aguardar isso aí de novo, não está ainda cristalizado. De qualquer maneira, 10% é uma alíquota bem benéfica, eu acho que todo mundo aqui lembra, obviamente, que não é tão benéfica quanto a proposta, o projeto de lei do Paulo Guedes, de 2021, que era de 6%, sobre a aplicação financeira, 4% para imóvel. Então, assim, não é tão benéfica, isso pode, inclusive, ser objeto de colocação nas emendas, inclusive, pode até ser reduzida, essa alíquota de 10%. Enfim, de novo, está tudo aberto ainda ao mercado discutir, ao mercado ver o que é melhor para todos os investidores, para todas as pessoas físicas, que eu acho que a ideia do governo é trazer, enfim, não é penalizar, é trazer justamente, enfim, aumentar a arrecadação, mas também não penalizar de forma desproporcional as pessoas físicas, né? Claro. Agora, Ana Leone, essa discussão que ela se, que ela acaba vindo na carona da publicação de uma medida provisória, ela envolve tanta coisa, né? Isso me lembra meus tempos de cobertura do Congresso, porque envolve governo e Câmara e Senado, envolve partidos opostos, envolve alianças internas, envolve quem está na presidência, quem está na comissão, envolve tanta coisa e aí se estende tanto, eu lembro que a gente ficava às vezes nessas comissões que discutiam isso até tarde da noite, as discussões elas são intermináveis, porque aí todo mundo traz e são interesses muito diferentes, tem gente que tem interesse econômico, tem gente que tem interesse político, tem gente que tem interesse de poder, então mistura tudo isso numa mesma discussão, por isso que é importante quando a Ana traz o recado da gente esperar o que vai acontecer e desenrolar, porque assim, hoje, neste momento, pouco se tem a fazer em relação a isso, né? É, e tem uma coisa que a gente sempre fala por aqui, né? Qual é a variável que muda, que faz com que você tenha que rever toda a sua estratégia? Sim. Obviamente que sempre vão existir novas regras, vão existir questões de cenário econômico, questões legais, questões tributárias, diversas variáveis que se movem e que a gente também não pode sair correndo, mudando toda a nossa estratégia de investimento a cada mudança dessas variáveis. então por isso que eu sempre falo, olha, respira fundo e olha a principal variável, o seu objetivo, qual é? É ainda a diversificação? É manter-se aberto a outros mercados, exposto a outras moedas, a outras economias? Se isso não se alterou, não adianta sair correndo, porque essa é a variável no qual a gente tem mais controle. obviamente que essas externalidades elas afetam o resultado que a gente tem como expectativa e a expectativa inclusive que foi estabelecida no momento da decisão, mas a nossa vida financeira ela é mutável e existem várias variáveis, então sempre o recado é não saia correndo, porque sempre vai ter uma variável que vai estar em movimento, mas a variável central é o seu objetivo, se ele não se alterou de uma maneira significativa, o que vale é esperar até que a gente tenha linhas mais definidas do que está sendo proposto. É importante isso que você falou também na questão da, quando a gente fala no objetivo, na composição da estratégia dos investimentos, porque nesse caso tem algumas variáveis muito relevantes, que é a questão da moeda, a gente está falando de dólar quando a gente está investindo fora do Brasil, versus uma possível mudança tributária. Se o meu horizonte é de curto prazo, se o meu horizonte é de longo prazo, a estratégia disso vai mudar completamente. Então é importante também quando a pessoa for desenhar, ela chamar sua especialista no cantinho ali e desenhar isso bem para entender aonde que vai valer a pena para o objetivo que ela quer, aquela parcela que ela está querendo levar para fora, considerando tudo isso que está em jogo, não só essa mudança tributária, mas tem tanta outra coisa que ao longo do tempo também, o próprio mercado, olha o quanto tem mudado, o quanto a gente acompanha dessa volatilidade, dessas mudanças, taxa de juros está alta lá fora, até a questão da inflação, então tem muita coisa que às vezes a gente vê como causa e até oportunidade, o Martins sempre fala isso, que às vezes está todo mundo olhando, essa situação aqui ela é horrorosa, de repente vem alguém e fala, não, peraí, eu vou ganhar com ela e consegue desenhar uma estratégia de sucesso, então acho que é um pouco por aí o pensamento. Perfeito. Ah, legal então, gente, eu não vou trazer aqui para vocês perguntas como o que fazer, qual a recomendação, o que vai acontecer com o mercado a partir de agora, porque a gente não vai ter essas respostas agora, então não adianta a gente ficar aqui divagando sobre coisas que não estão definidas, mas aqui o nosso papel era muito trazer um pouco do cenário dessas mudanças, um pouco desse recado que a Ana apontou muito bem, de que muita coisa ainda pode acontecer e inclusive elas não saírem como a ANP planeja que saiam, mas o nosso compromisso aqui é ficar atualizando, então se isso mudar e virar lei daqui 120 dias, voltaremos aqui para explicar o que aconteceu, pode ser, gente? Com certeza. Vai faltar de camarote. Não, vai estar aqui, Ana Leone. É, camarote não. É, camarote não vale. Muito bom. Então tá, meninas, muito obrigada pela companhia aqui hoje por compartilharem comigo essa tarefa de trazer essa notícia aí que deixou os ânimos bastante acalorados no mercado e a gente vai, como eu falei, atualizando. Ana Dutra, obrigada, você tem bastante trabalho pela frente aí na Avenue. Bom trabalho para você. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Ana Leone, minha companheira de quintas-feiras, encontro você semana que vem. Um beijo e até lá. Prazer, Ana. Um beijo. Um beijo, prazer, Ana. Tchau, tchau. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio extraordinário de quinta-feira. A gente volta na terça para falar mais de mercado e retoma a nossa série na semana que vem. Esperamos que vocês estejam por aqui. Até lá. Tchau. Tchau.